Eu começo a edição de hoje com uma notícia triste, viu gente? É que vão ser enterrados amanhã os corpos das duas vítimas que morreram no acidente com uma van que aconteceu hoje na rodovia Perix-Bellini, em Álvares, Florencia. O veículo saiu de Cardoso e levava estudantes para a ITEC de Votuporanga. Outras nove pessoas ficaram feridas. A van ficou completamente destruída. O veículo transportava estudantes e trabalhadores de Cardoso para Votuporanga. A rodovia é de pista simples, mas apresenta bom estado de conservação. Não tem buracos nem ondulações. A informação ainda não confirmada pela polícia é de que a van estaria fazendo uma ultrapassagem quando o motorista teria visto, então, que um carro vinha no sentido contrário. Ele tentou desviar e perdeu o controle da direção. A van veio com tanta velocidade que acabou atingindo aquela árvore e veio parar nessa área de barranco aqui do lado da pista. Pelo sinal, nos troncos das árvores, o impacto foi grande quando a van atingiu o solo. A força foi tamanha que, somada ao capotamento, causou a morte de duas passageiras no local, uma de 17 e outra de 27 anos de idade. As outras nove vítimas, incluindo o motorista, foram socorridas para hospitais próximos, algumas em estado grave. A irmã do Rodrigo foi uma delas. A jovem de 21 anos quebrou as duas pernas e machucou pâncreas, fígado e outros órgãos. A equipe médica falou que ela vai fazer cinco cirurgias, porque se machucou bastante, machucou bastante. E está lá agora, passando por procedimento cirúrgico. Ela é a mais nova da família, dos irmãos. Estamos, assim, na fé, orando por ela e eu tenho certeza que ela vai sair dessa. Que tragédia, hein, gente? E por meio de nota, o Centro Paula Souza disse que lamenta o acidente e que se solidariza com parentes e também amigos das vítimas. A direção da ITEC de Votoporanga prestou assistência às famílias das alunas e também do funcionário que estava nessa van. Disse ainda que acompanha o caso junto às autoridades e que suspendeu as atividades hoje. Já a Prefeitura de Cardoso decretou luto de três dias na cidade.